Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Barros e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do sistema muscular. Mas de forma mais resumida, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as diferenças entre os músculos, ou seja, por que a gente tem músculo com características tão diferentes? Qual a grande diferença entre os músculos estriados esqueléticos, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso? Já que a função de todos os músculos, então, é gerar movimento. É sobre isso que eu vou falar com vocês logo depois da nossa vinheta. Então se você tem interesse por conteúdos de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e diversos outros conteúdos para estudantes e profissionais da área da saúde, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação, porque isso é importante não só para o crescimento do canal, mas para vocês estarem sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novo para vocês. Beleza? Então segura a vinheta, que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre tipos de músculos e características desses músculos, então. Então, galera, quando a gente começa a estudar sistema muscular, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, que a grande função do sistema muscular é gerar movimento. Felipe, mas todo músculo tem a capacidade ou tem como característica, né, como objetivo gerar movimento? Sim. Só que a gente tem músculos diferentes e que tem classificações diferentes, classificações morfológicas e classificações estruturais. Ou seja, toda vez que a gente pensa em classificação morfológica, eu penso na presença ou ausência de estrias. Então eu tenho músculos estriados e músculos não estriados, que são chamados de músculos lisos. Dentro dos músculos estriados, eu tenho o meu músculo estriado cardíaco e o meu músculo estriado esquelético. Beleza, Felipe. Então se eles são estriados, eles têm as mesmas características? Não. Na verdade, todo músculo tem como função gerar movimento. Só que depende do tipo de movimento que você vai querer gerar, ou seja, qual o objetivo principal daquele músculo. Se eu pensar em um músculo estriado esquelético, eu tenho alguns objetivos. Se eu pensar em um músculo estriado cardíaco, eu tenho outros objetivos. Se eu pensar no músculo liso, eu tenho outros objetivos. Então o que a gente tem que pensar? Onde se localizam esses músculos? Os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome já diz, são os músculos, então, que compõem o aparelho locomotor, ou seja, que eles têm uma relação direta com o esqueleto, que eles possuem origens e inserções nos esqueletos. Qual é a grande consequência disso? É que a função dos músculos estriados esqueléticos, então, é gerar movimento do esqueleto no espaço, ou seja, esses movimentos que são chamados de movimentos segmentais, que são movimentos dos segmentos do espaço. Exemplo, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, além do movimento de locomoção, que seria, então, os movimentos de deslocamento no corpo do espaço. Não interessa como a gente está se deslocando, se eu estou andando, se eu estou engatinhando, se eu estou rastejando. A partir do momento que eu tenho um deslocamento no espaço, eu tenho uma locomoção. Mas, para que haja locomoção, eu tenho que ter, primariamente, então, movimentos segmentais. Então, quando a gente pega e observa, por exemplo, uma criancinha recém-nascida, primeiro ela começa a fazer alguns movimentos segmentares, até que ela vai associando esses movimentos segmentares e, gradativamente, vai aprendendo a se locomover. Primeiro rolando, depois engatinhando, depois... E assim vai durante toda a neuroevolução, até que ela chega no processo de locomoção, que é o mais elaborado, que é o que a gente chama, então, de marcha. E mesmo assim, quando a criancinha começa a andar, ela começa a andar de forma mais desorganizada, com menos equilíbrio, abertura de base, até que ela vai evoluindo. E essa marcha, então, vai ficando cada vez mais harmônica e mais ágil. Beleza? Então, o músculo estriado esquelético, então, é esse músculo que tem essa capacidade de gerar deslocamento, então, dos ossos. E, consequentemente, a principal função dele vai ser gerar deslocamento dos ossos no espaço, movimentos segmentares, ou movimentos de locomoção, que são movimentos mais complexos, derivados, então, de muitos movimentos segmentares. Felipe, mas e o coração? O coração é um músculo. Ele também tem a capacidade, ou ele também tem o objetivo de estar o tempo todo se mexendo? Na verdade, não. Os movimentos do coração não têm como objetivo gerar movimento do coração na caixa torácica. Então, esse nosso coração, então, que é um órgão torácico, que fica localizado no mediastino e fixado, então, pelas lâminas do pericárdio, pericárdio parietal e pericárdio visceral, ele faz ou realiza movimento, mas a função desses movimentos cardíacos, então, é realizar movimento no sangue, ou seja, ele atua como uma bomba, bombeando sangue, tanto para a grande circulação, que é o que a gente chama de circulação sistêmica, quanto para a pequena circulação, que é o que a gente chama de circulação pulmonar. Então, toda vez que eu penso em movimento, o coração se movimenta? Sim. Qual o objetivo do movimento do coração? Bombeamento de sangue. Bombeamento de sangue para a circulação pulmonar, através da artéria tronco-pulmonar, pequena circulação, e bombeamento de sangue para a circulação sistêmica, ou grande circulação, através, então, da artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo. Essa é a função. E o músculo liso? A musculatura lisa a gente encontra principalmente no tracto gastrointestinal. Então, toda vez que a gente está falando de esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, independente de suas porções, eles são formados, então, por musculatura lisa. Assim também como os nossos vasos, nossas artérias e veias, são ricas, então, em musculatura lisa. Qual é a grande função, então, desse tracto gastrointestinal? Deslocamento do bolo alimentar. Que ele começa, então, como bolo alimentar, ou quimo, e depois, a partir do momento que a gente vai tendo todo o processo de absorção durante a passagem no tracto gastrointestinal, a gente vai tendo essa conversão do bolo alimentar para bolo fecal. Então, esses movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, ou a peristalse, ela serve, então, como deslocamento desse bolo alimentar. Então, se a gente parar para pensar, todos os músculos têm como função básica gerar movimento. Mas uns esqueléticos, com função de gerar movimento do esqueleto no espaço. O cardíaco, com função de bombeamento de sangue, ou seja, de gerar movimento na corrente sanguínea, se o coração parar de bater, o nosso sangue para de circular. E os lisos, então, principalmente, quando a gente pensa em tracto gastrointestinal, de deslocamento desse bolo alimentar e, consequentemente, do bolo fecal. Agora, quando a gente pensa em características funcionais, aí a gente entra numa situação muito mais complexa. Por que isso? Porque esses músculos, eles podem ser considerados como somáticos ou autônomos. Felipe, o que significa somático? O que significa autônomo? Somático significa que depende da minha vontade consciente. Então, toda vez que a gente fala que uma musculatura é voluntária, é a mesma coisa que falar que essa musculatura é somática, que depende do meu sistema nervoso, mas depende da minha vontade consciente. Então, exemplo, para eu levantar para tomar banho, eu levanto se eu quiser. Para escovar o dente, eu escovo se eu quiser. Para me alimentar, eu me alimento se eu quiser. Para tomar um gole d'água, eu tomo se eu quiser. E todas essas ações... Ah, Felipe, hoje eu não vou para a faculdade. Se você que não quiser, você não vai. Por quê? Porque para eu me locomover, para eu me deslocar, para fazer qualquer atividade de vida diária, eu dependo da minha vontade consciente. Porque todos os músculos estreados esqueléticos, eles recebem inervação somática. Então, o que é ser somático? Ser somático significa depender da minha vontade consciente. Você faz se você conscientemente quiser fazer. Beleza, Felipe. Mas o que significa ser autônomo? Autônomo não significa ser independente do meu sistema nervoso. Autônomo significa ser independente da minha vontade consciente. Então, a gente tem uma parte do sistema nervoso que é chamada de sistema nervoso autônomo, que depois a gente subdivide ainda em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Mas o que o sistema nervoso autônomo faz? Ele realiza comando independente da nossa vontade consciente. Então, exemplo, a partir do momento que eu deglutio um alimento, toda passagem e trajeto desse alimento pelo tracto gastrointestinal vai ser regulada pelo nosso sistema nervoso autônomo, independentemente da nossa vontade. Então, eu posso optar se eu vou comer um lanche ou se eu não vou comer o lanche. Mas a partir do momento que eu comi aquele lanche, quanto tempo ele vai demorar para passar pelo meu tracto gastrointestinal, eu não consigo controlar. Acelerar ou desacelerar movimento peristáltico, eu não consigo controlar. Por quê? Porque isso independe da nossa vontade consciente. Do mesmo jeito que o músculo cardíaco também recebe nervação autônoma. Então, eu não consigo voluntariamente acelerar ou desacelerar meu coração. Eu não consigo voluntariamente aumentar ou diminuir minha frequência cardíaca. O que eu consigo? Eu consigo escolher se eu vou fazer uma atividade física ou não. A partir do momento que eu começo a fazer uma atividade física e que o meu sistema nervoso percebe que agora eu dependo de mais oxigênio, o que o sistema nervoso autônomo faz, por conta própria, independente da sua vontade, ele manda, então, o coração acelerar. Então, você tem um aumento de frequência cardíaca. A partir do momento, então, que você está dormindo, repousando e que você diminui o teu gasto metabólico, o que o teu sistema nervoso autônomo faz, então? Ele diminui a sua frequência cardíaca. Por quê? Porque esse trabalho do coração, ele vai ser proporcional ao teu gasto energético. Se eu aumento o meu gasto energético, consequência, resposta do sistema nervoso autônomo, indução ou aumento da frequência cardíaca. Se eu diminuo o meu gasto energético, qual é a consequência disso? O meu sistema nervoso percebe e a resposta dele, então, vai ser diminuição da frequência cardíaca. Então, a gente pode falar que o sistema nervoso autônomo sobre o músculo cardíaco, ele vai adaptar a nossa frequência cardíaca à necessidade momentânea de oxigênio. Beleza? Agora, além de músculos somáticos e músculos autônomos, eu tenho também uma grande característica e que diferencia o músculo cardíaco de todos os outros músculos. Que característica é essa? A gente pode falar que o músculo cardíaco é o único músculo independente. Felipe, independente não é a mesma coisa que autônomo? Não. Independente significa independente do sistema nervoso. Mas aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, por que os outros músculos são dependentes do sistema nervoso? O que gera essa relação de dependência? Toda contração muscular é sempre dependente de uma carga elétrica. E as cargas elétricas, então, elas são geradas e propagadas pelo sistema nervoso. até chegar na fibra muscular, gerar despolarização da placa motora e, consequentemente, após essa despolarização de placa motora, então, a gente vai ter liberação de cálcio pelos retículos sarcoplasmáticos e a atração das proteínas actina e miosina, causando, então, a contração muscular. Que vai acontecer de forma diferente no músculo liso e no músculo esquelético, mas que o processo é o mesmo, sempre derivado, então, dessa carga elétrica. Então, a gente pode falar que nem músculo esquelético, nem músculo liso têm capacidade de produzir carga elétrica. Por isso, eles são dependentes, dependentes de forma somática ou dependentes de forma autônoma. Agora, quando a gente fala do músculo estriado cardíaco, esse músculo, ele tem a capacidade de produzir e propagar a sua própria carga elétrica. E esse sistema, então, de produção e de propagação de carga elétrica é o que a gente chama de sistema de condução do coração. Então, todas as fibras musculares cardíacas têm capacidade de produzir carga elétrica. Só que, para organizar essa produção e distribuição e para que o coração, então, bata de forma harmônica e que esse sangue seja ejetado de forma eficiente, a gente tem um sistema de condução formado pelo nó sinusal, que é chamado de marca-passos fisiológico, e é quem vai determinar, então, a nossa frequência cardíaca de repouso. Depois, a gente vai ter o nó átrio ventricular ou o nó AV, que vai receber essa carga elétrica e dar um intervalo de tempo para o átrio contrair antes do ventrículo, ou seja, um intervalo de tempo entre a diástole e a sístole. Depois, a gente vai ter o feixe de riz, as fibras interventriculares, até então que essa carga elétrica vai chegar nas fibras de porquinhos. E lá nas fibras de porquinhos, então, ela vai se espalhar por toda a musculatura ventricular e causar, então, a contração. Felipe, então, o meu músculo cardíaco independe do sistema nervoso? Sim. Qual é a atuação do sistema nervoso, então, no músculo cardíaco? Ele vai adaptar a frequência cardíaca à necessidade momentânea de oxigênio. Essa é a grande função. Então, através de regulação simpática e parasimpática, esse coração enervado, então, pelo nervo vago, que é o nosso décimo par craniano, ele vai, não só através do nervo vago, eu tenho regulações neurais e tenho regulações hormonais. Então, ou através de uma regulação neural, ou através de uma regulação de um hormônio, esse meu coração, ele pode acelerar ou desacelerar, dependendo da velocidade do meu metabolismo e da minha necessidade de oxigênio e de nutrientes naquele momento. Beleza? Com isso, espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. E se vocês curtem conteúdos de anatomia, fisiologia, fisiopatologia, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, para estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novo para vocês. E mais, aqui no site que vai aparecer para vocês, a gente tem tanto as videoaulas, quanto material em texto e banco de imagens para consultas de vocês, assim também como mapas conceituais, todo material gratuito e oferecido de forma livre para vocês. E aqui também vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre está divulgando tudo que a gente está fazendo de novo em todas as plataformas digitais. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço e bons estudos.